Tipo, tudo... Não, nada a ver. Eu sei como é que faz. Você coloca duas madeiras em cima de uma vareta. Nossa! É que você tem ninguém de você. Nossa, pessoal, você é do Minecraft. O que é isso? Não, Kaique. O que era aquilo, meu? O que era aquilo, Kaique? Fiquei numa casa assim, onde a pessoa faz plantação, né? Fiz uma pá. Merda, que você desenha mal pra caramba. Aí, mano, era jardim, pô. Nossa! Não parece um jardim. Aff, mano, ô, bem, nada a ver. Se você não bate a marcha, deixa os caras... Deixa ele baixar, hein, faz? Pô. O cara tem que baixar, meu. Fiz um machado. Eu sou muito bom, velho. Eu sei de fora esse negócio. Quarto cama, ô. Vem, né, pô? Ô, Bert... Tá bom, é isso aí, pô. Abercrombie. Travesseiro. Nem sei se eu tô escrevendo certo, tá? Só se eu... Ah, eu vou ficar de noite e eu vou morrer. Como que sai o jogo? Que? Como que eu mato, cara? Ah, não precisa, é só sair. Ele está voltando. Mano, tem um polvo. É um polvo aquilo ali? Tem um polvo no meio do mar. É um polvo. De cabeceira, não sei, nossa. Mano, eu tô ficando comendo desse jogo. Esse jogo aqui é terrorífico. Ô, cuidado que você pode achar o Aerobrine, tá? Ninguém... O Lucas achou esses dias aí. O que é o Aerobrine? É o quê? Lento? É um bicho... É tipo o demônio do jogo. É. Ah, mano, eu não tô ficando comente. Como que salva o jogo? Como que salva o jogo, pô? O cara saiu, o cara desiste, o cara desiste. O cara desiste, o cara desiste, o cara desiste, o cara desiste. Eu não tô ficando com o Ramat, cara. Bertic. Ramat tipo de noob, a coisinha falou. Caralho. E o B, olha o que você faz. Bia, parou de ficar falando isso, gente. Qual que é o nome do negócio? Não sei. A sala? É. Tá aí no chat. Ah, pera aí, deixa eu dar moeda. Ó, Bia, é só você ir ali em cima, ali e vai ver o que tá ali, entendeu? Não, baixa a mate, é muito ruim, é coisa de noob, nunca baixa assim. Boa, 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 rabia. Ah, já vi essa hora já. Agora é sua vez, Kaique, vamos ver a merda que você vai dizer. Qual que é? Não, isso é muito fácil, meu Deus. Vamos ver a nossa, que eu vou dizer. Vamos ver a nossa aqui de primeira, ó. Calma aí, ó. Não é peixe não, ô. O que eu tô fazendo, meu Deus? Cara, o que é isso? O que é isso? Nossa, parece um pinto, cara. É fácil daqui, tio, ó. Mas você não sabe desenhar? Aí, mano, ó. Não, peraí. Será que... Nossa, cara, que bosta. O que que é? Ah, eu vou colocar assim. É a pior coisa que você já fez, Kaique. Que coisa de jato, cara. Era avião, cara. Para deixar um tubarão com a manadeira aberta. E com triângulo na ponta. É. Putz, esse eu não sei como desenhar. Então, fala a resposta. Será, agora eu vou me concentrar totalmente quando eu for desenhar, tá? Agora vocês vão ver. Eu vou desenhar qualquer coisa. Vou colocar a plana de fundo rosa, porque eu acho rosa bem bonito. Calma aí, já volto. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Cara, eu não sei como desenhar isso. Tá em primeiro lugar. Por isso, eu não vou nem arriscar responder. Não, não, não. Acertou? Sertei Voltei 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 errado, cara Bagusta What the hell? Cara, seu desenho veio pior Um tubarão com asas Eu sou muito desenhista Não, cara, você é um mangaka Uhum Eu só uso aquele lapizinho lá, mano Eu tenho que usar os bagulho de linha Eu vou falar Não tem dois Tchau 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 Ah, tá. Putz, esqueci o nome desse negócio. Não esqueci o nome desse negócio. Não. Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o nome disso. Ah, é pódio, mano. Ah, era pódio. Não, eu sabia que era, mas eu esqueci o nome dessa bosta. Então, errou. Agora é o atendente. Isso aqui é fácil, hein. Pera. Vai, deixa eu ver aqui. Tem um bosta, vai ficar um lixo. Uou. 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 Apontador. Eu coloquei a bóra sem acento. Caralho. O que é isso, gente? É um morango. Boca, tio. Morango é a sua cara. Sim, já volto. E o Gustavo hoje fazendo um morangol? Calma aí, já volto. Mas que porra é essa? O lixo travou. Pintou tudo. Ah, como eu sou burro. Peraí, deixa eu pintar o fundo de branco de volta. Ah, vai tomando. Putz, esqueci. Só pode ser morango, né? Deixa eu tentar. Não, abóbora. Filho da mãe. Esqueci o nome. Ah, eu travei tudo o jogo. Abóbora. Não, não é abóbora. É abóbora. É abóbora? É. Tem que colocar sim. Nossa. Desenho ainda do Halloween. O que você desenha essa normal, que você desenha saber? Deveu um morango. É. Galera, não estava olhando, hein? Estou vendo o WhatsApp. O WhatsApp. Ó. 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 Bom, eu não tenho aula, vamos ficar jogando a noite inteira? Lê? Vamos ver, amanhã eu não sei se eu vou não. Vai sim, vai, tem que ir. Hum, shorta depilada. Qual que era a resposta? Engraçado. Nossa, que belo desenho. Não tem como desenhar quando é assim, né? Quando é adjetivo é difícil. Ele não tem como desenhar. Tá bom. Você passou? Vocês estão aí ainda? Sim. Sim. O que é baixa memória? 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 Vocês estão aí ainda na conversa? Por que está estranho isso aqui? Não ia falar nada? O que é baixa memória? 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 Isso é sequer uma vítoria O que é isso? O que é isso? O que é isso? O quê? O que é isso? Eu troquei o H pelo J, mano. Ah, sou eu agora. Sou eu agora, hein? Vai lá, hein, parça. Detona. Eu também, escutei um gato, cara. Acho que eu vi o gatinho. É o que eu tô falando. É um bosta mesmo, tem isso. É um bosta mesmo. É um bosta mesmo. É um bosta de sapato. Boa noite. No corpo. Preso. Não sei se é a pior coisa que eu já desenhei. Ah, errei. Louco. Ah, era uma camisa de força aquilo ali. A Bia tá de Hacker, tá? Eu tô ligado, ela sempre tá. Desce... Eita porra. Era minha voz Minha vez Isso é uma mentira Isso é como Você só me falou Então todos Me seguem Porque eu me senti Tento tão vazio Sem mim É isso Quem acertou? O que é isso? Easy, easy Acertei Caralho Só eu, só eu, mano Você é o maior burro É difícil isso aí É uma burra você aí, velho Mostra aqui Não é porque só depois Que ela mostrou Que era aquilo Que era pra Resposta Deserto Que? Nossa Fudeu, velho Fudeu, fudeu Nossa Que caralho É isso Eu não sei como Fazer isso Tartaruga Isso não parece uma tartaruga Que cara AAC O que é isso? AAY AAC 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 Acesse o nosso site www.fema.org 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 www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org 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 Vem aqui? Vem aqui, mano! Vem aqui, mano! Nossa, vitória, tio! Olha quem que é o vencedor! Vem aqui por sorte, as ideias! Vem aqui por sorte! Eu sou inteligente, filha! Sorte, as ideias! Quem não desenha, não? É você, né? Fodeu! Você desenha mal demais! O que é o chapéu? Trator... Não é, trator? Parece um trator... Nossa, eu te desciaio muito mal, mano! Tchau, tchau! Que bom resto, hein? Impressora! Impressora! Nossa, ficou tão bom! Nossa, que bom que ficou desenho, hein? Meu Deus! Não, ficou bom! Nossa, isso aqui é bom! Não ficou bom! É porque ela gravou todos os negócios, ela gravou todas as palavras, e ela já sabe tudo, se desenha uma linha, ela já sabe o resto, porque ela joga esse jogo há 30 anos. Vixe, Marinha, quanta dica! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não aablura! Não a meia a cama! Åh, ela tava assim, ó! Tôci, ó! Tôci, ó! Tôci água só, tu! Não a простão! Fant desk... Saúd! Sabá lua! Cadê? Cadê? O que é isso? Qual que era a palavra? Agora é uma vez, né? Acho que eu já desenhei esse desenho antes, vocês vão lembrar. A palavra é uma vez, ela tem um piripaque lá no chão de beijos e ela é super linda. A palavra é uma vez, ela tem um piripaque lá no chão de beijos e ela é super linda. A palavra é uma vez, ela tem um piripaque lá no chão de beijos e ela tem um piripaque lá no chão de beijos. Dois de abóbora. Salveira. Acredito que posso voar, acredito que posso tocar o céu. Não, não, não. Tárendo. O que é que é? Essa crise é o primeiro dia de vez, eu ia entender, acho que tá vendo no relado tá deライ. Ah, noite. Ah, noite. Ah, noite. Ah, noite. Ah, noite. Não vou assustar. Ah, já sei. Não vou assustar. 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 Você vai assustar. Não vou 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 assustar.